Olhando assim, parece dinheiro de verdade. Mas não é. De acordo com a Polícia Federal, a falsificação é boa, mas as cédulas apreendidas na sede dos Correios, em Redenção, na região sudeste do Pará, são falsas. A apreensão aconteceu no último dia 18 de janeiro, mas a polícia só divulgou as imagens agora. No vídeo liberado pela assessoria de comunicação da PF no Pará, é possível ver os envelopes onde o suposto dinheiro estava escondido. Para driblar a fiscalização e tentar evitar que os volumes chamem a atenção dos funcionários dos Correios, os criminosos enviam poucas notas em cada envelope e assim tentaram passar mil reais em cédulas falsas. De acordo com a Polícia Federal, as dez cédulas falsas de 100 reais foram apreendidas quando a encomenda foi enviada pelos Correios. O setor de inteligência da agência suspeitou do conteúdo dos envelopes e acionou a Polícia Federal. A agência dos Correios, em Redenção, passou a ser monitorada e assim que o suspeito foi buscar a encomenda e tentou deixar a agência dos Correios, ele foi preso em flagrante. Para receber o dinheiro falso, o suspeito teria pago 230 reais ao grupo criminoso. A identidade do preso não foi revelada, mas de acordo com a PF, as investigações continuam. O investigado pode ser condenado a apenas de 3 a 12 anos de reclusão, além do pagamento de multa.